Nossa, vai bem o dia que eu gosto. Aqueles homens sem dente lá dentro. Ai, que delícia. Ai não, tá bem, né? Ai, eu falo pra vocês, gente, uma coisa vocês aprendam. É muito mais fácil colocar dente numa boca do que amor no coração. Dente a gente compra amor, não. O Eder vai mostrar a mala dele, o que tem dentro do caixão. Sabe o que tá parecendo? A caixa da perpétua. Tomara que não tenha aí dentro o que der. Jesus! Ó, uma nécessaire. É lápis de olho, é batom. Cara, puta! Eu tenho uma escova ali que eu tô vendo que tem mais cabelo que sovaco de macaco. Mas não era pra parecer. O povo quer ver, querida. O povo quer ver tudo. Eu trouxe o lençol, achando que não tinha. Eu achei que não tinha nada também. Eu trouxe toalha e hoje tá tudo bem certinho. Uma maravilha aqui o lugar. Linda e fina, querida. Ela tá achando que ela vai viajar pra Acapulco. Minha colônia feminina, que eu não sou obrigada. Ai, que chique. Hoje ela vai se transformar na Fátima Bernardes. Fala pra vocês, gente, Marcelo, que não adianta, ó. Tá pegando um tanto de pão lá. Se abusar, tá amanhecido, porque já tava pronto isso aqui. Vamos picar com a unha, né? E vamos tacar aqui, ó. Presunto e mussarela. Já compremos lá também. Pra não passar fome, né? Como que vai fazer? Eu falo, querida. Pobre se vira. Sanduíche de presunto do Chaves. Você sabe que eu não tô comendo uma ortadela, porque naquele dia que eu passei mais uma ortadela, né? Meu Deus do céu. Virou uma chapuleta a minha tripa. Mostra que é o piquenique. Tô me sentindo Ana Maria Braga. Ana Maria Braga. Não cheguei nesse ponto ainda. Ó, uma delícia. Experimentar o refrigerante. Ó, esse sabor não tem na minha cidade, ó. É limão siciliano. Ó, ele é da mesma cor do Sprite. Tem cheiro daquele limão de fazer caipirinha. Táichi? É, deixa eu ver o gosto. Lembra que é gostoso? Puro o sabor de limonada de limão Taiti. Nossa, que delícia. Hum, delícia. Gostou? Muito bom. Olha, viu, gente do céu. Se a Fátima Bernard tá indicando, é porque é bom. Acabemos de sair do hotel. Já tamo com a cabeça estralando de energético. O Eder disse que sábado que é festa. Diz que é pra lá. Lá na beira d'água. É meia hora andando, né? É meia hora, é só seguir. Meia hora andando. Nós não quisermos ir de Uber. Não porque nós não tem dinheiro. É porque nós quer ir andando caçando, que saia pra se encostar. Caçando chifre na cabeça do cavalo. Gente, que delícia. A praça aqui é louca de bonita. Amanhã eu vou mostrar pra vocês. Pense que pracinha é mais simpática. Cheio de as coisas. Mas hoje nós não bebemos muito pra amanhã nós poder acordar e poder gravar. Vou mostrar tudo pra vocês aqui. É uma cidade louca de bonita. Eu tô achando que tá frio, mas tá um calor, um calor. Graças a Deus. Olha, quase que eu não vim por causa do frio. Eu falei assim, eu não vou passar frio porque eu não sou pinguim. Mas tá calor. Assim, nós tamo com a blusinha porque de madrugada já viu, né? Mas pesca que gostoso. Vou gravar tudo pra vocês. A festa roda aí no meio de uma ilha. Ai, nem acredito, gente. Nós estamos no Paraná, querida. Paranáuê, Paranáuê, Paraná. Ai, que divertido. Nós tamo na descida agora aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá todo mundo descendo pra ir pra festa. Ou a sua turma tá indo pra festa, ou a sua turma tá indo pra igreja. Olha isso aqui. Diz que lá onde que termina a luzinha é que tá lotado de gente que tá tendo a festa. Tá lotado de pião. Já tem duas piães aqui também. E vamos que vamos, querida. As ponhadeiras. Achemos um lugar ali que tem marmitex por 13 reais. Pois ainda, já vai passando e já vai caçando comida, querida. Pra alimentar a morte de fome que existe dentro de nós. Passamos a ribavéia. Hoje, ó, nossa pele tá puxada, querida. Ó, a dueda é a minha. Tá viçosa. Aquele produto que eu mostrei pra vocês lá. Muito bom, vou querer também. Acabei de falar pra ele que eu vou querer também. Olha a nossa pele. Ninguém diz que nós tem 86 anos. Totalmente a ribada. A bunda e o peito, se tirar a roupa, pode cair no chão. Mas a cara, querida, tá mais puxada que a água da ventania. Então vou deixar o link aqui embaixo. Se vocês quiserem o produto, vocês vão lá e arrasam. Compra com o meu link pra ajudar a cadela aqui, a mascate. A use e a vontade. É verdade, vocês precisam fazer, dar bastante visualização nesse vídeo. Porque pra ajudar a pagar o cachê do Éder, não foi fácil. Não, querida. Trouxe ele de Paris. Parecido do norte. Não é fácil. Eu tenho que pagar o cachê dele também. Então assim, me ajude, pelo amor de Deus. É uma pessoa caríssima, uma pessoa requisitada. Uma pessoa que tudo quanto é delegacia tá querendo ele. Então eu trouxe pra cá. Tem que amar essa noite. Ui. Ai. Eu já estou no clima. Eu já estou com o energético estralando na cabeça aqui. Eu já estou. Eu não se crê. O Éder parou pra comprar cigarro porque o saci precisa pitar, né? E vamos que vamos. Gente, que animado que tá aqui. Eu tava precisando de uma festa assim. Eu que sou uma pessoa caseira. Olha lá o cigarro. Chique. É só final de semana, tá? Viu, gente? Fumante sim, mas bagaceira jamais. Olha que animado que tá aqui, ó. Lotado de gente. Meu Deus do céu. Se eu beber meia garrafa de cerveja aqui, eles vão ver do que é o seu capaz. Ó, gente, tá chegando aqui, ó. Deixa eu até mostrar. Nós estamos na beira da água já. Mas eu vou mostrar pra vocês só de leve agora. É ali que é a festa que nós vamos, ó. O povo tá indo tudo aqui. Nós viemos de lá. E nós vamos lá no meio dessa braquiara ali que tá toda acesa. Só que daí, amanhã de dia eu venho aqui junto com o Éder pra poder mostrar pra vocês que é muito bonito. Só que agora não vai dar pra ver, né? Nós não vamos pescar traíra pra tá batendo o faroleto no escuro. Mas amanhã nós vem. Aí fui revistado, mas não fui revistado com gosto de pegar, passar a mão no mim. KENGA! Escolhi o homem mais bonito pra revistar. Ele só fez assim, ó. Triscou a mão no mim e falou, pá, passar. Gente, tá muito calor. Eu vou ter que tirar a brusa aqui e ficar só de camiseta. Tá calor demais. Olha lá, ó. Tô me sentindo a Ana Raia e Zé Trovão aqui, querido. Pensa que maravilha que tá. Olha, eu falei pro Éder, a sorte que nós viemos, nós deixamos pra cá de frio. Tiremos o negócio aqui, tá calor, tá todo mundo tirando. A moda é usar com o negócio aqui por cima do negócio. Do quê? Vocês lembram da novela Ana Raia e Zé Trovão, gente? Que tinha a comitiva da Dolores Strata. Vocês lembram? Um beijo pro asilo que vocês vivem. Esse lanche é uma maravilha, gente do céu. Que a mulher só dá o pão e a salsicha, daí a gente passa tudo se servindo ali. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem batata palha, tem esse negócio aqui que eu não sei, é salada, tem esses creme. Um dia tava eu com o Igor numa festa dessa, daí, mas tava morrendo de fome, mas tava relinchando de fome, parecia umas éguas. Daí a mulher colocou o pão e colocou a salsicha, nós enchemos, ó, e parecia uma marmita de pedreiro, mas coloquemos de tudo, de tudo, de tudo. A mulher fica com os olhos desse tamanho de bituca, né? Daí nós vamos, comemos, no outro dia nós vamos fazer a mesma coisa. A mulher falou, viu? Deixa que eu faço o lanche pra você. Ah, bagaceira! Eu perjuízo. Não deixou nós ferver. Ai, gente, eu me senti tão magoado, tão humilhado. O carrinho bate-bate, você quer dizer, se nós ia, eu tenho quadril de chips, você acha que eu não entro no carrinho bate-bate? Olha, gente do céu, eu tava com esse fogo a hora que eu saí de casa, viu? Tava uma labareda. É com que é baixa, mulher. Essa gente é das cocadas, na verdade, a única cocada limpa é aquela branca, aquela marronzinha ali que sujou de terra e estão vendendo, mentira. Você gosta de marronzinha? Eu gostei da marronzinha. Ai, vocês acreditam? A primeira vez que eu vi esse doce aqui, eu pensei que era torresmo, é coco, né? Eu jurava que era torresmo. É cocada, olha, gente, cada doce mais gostoso pra retocar a cárie do meu dente. Você olha lá de dar tiro nos negócios, você dá um tiro, você acertar no dente do homem, você ganha um presente, mentira. Olha, vai ter um monte de bichinho. Olha aqui, olha. Tamanho da garrocha. Lembra daquela espingarda do Mazaropi que era torta e foi dar tiro na esquina? E foi nesse brinquedo aqui que eu fui com o Igor, que eu quase morri. Se vocês não viram, dê uma olhada. Procura fubá no parque, pra vocês verem o que eu passei. Ai! Meu Deus do céu! A minha p... Ai! 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 Nunca mais que eu vou num brinquedo desse, eu sofri que nem uma cadela. Eu pensei que eu ia morrer. Esse brinquedo aqui, ó, é a mesma coisa quando você tá de pé no ônibus sem não ter onde segurar. Uma vez eu fui nesse daqui, gente do céu. Vai comer mosquito, vai comer mosquito. Cada grito era um bocado de mosquito que vinha. A mulher de Ourinhos soubesse o jeito gostoso que a mulher de Carópolis tem. Deixar em Ourinhos e vinha para a Carópolis também. É, Guilherme Minuto, em Bruna e Marredor. Ai, Thiago Estrada. O nosso muito obrigado, meu irmão Thiago Estrada. Gentilinha, Mariciqueira Campos. Alô, Thiago Maruanda. Eu adoro esse engasal. O nosso muito obrigado, Amu, tá por aí também. Seveu, meu gargê. Alô, família. Como o nosso foguinho no nariz é grande, já saímos da festa, a festa já ficou lá pra trás. Tamo indo lá no posto comprar bebida. Sete reais uma lata de cerveja ali dentro. Imagine que facada, Jesus do céu. Chega no final da festa, já levou tanto facada nas costas que você não consegue deitar de costas. Tem que deitar de barriga lá na cama do hotel. Então nós saímos aqui fora pra comprar alguma coisa, não sei o que eu vou beber. A gente precisa beber alguma coisinha, né, pra ficar no grau. E aqui há de ter. Eu já tô fazendo uma caminhada aqui, tanto que eu tô andando. Falei pro Edwin, eu preciso sentar depois. A gente chega a uma certa idade que eu vou em festa. O primeiro lugar que eu procuro é se tem cadeira, porque eu preciso sentar um pouquinho. Depois daí dá um jeito de sentar. Mas nem que seja do lombo de um cavalo, querida, mas eu vou sentar hoje. Oi, o povo do Paraná tá de parabéns. Ô povo bonito. A vereadora, a molecada, todo conhece o Edwin, gente do céu. Por que não candidata um bicho desse? A vereadeira. Todo mundo conhece. Ela é puta. Mas olha, o povo do Paraná tá de parabéns. Ô povo bonito. Eu preciso conhecer vários estados, né. O único estado que eu conheço é o líquido, sólido e gasoso. Marcar território. Pois as irmãs Galvão já sentaram aqui, ó. Tamo num lugar louco de gostoso, gente. Ó, cheio de gente. Quer dizer, cheio de gente não, cheio de cadeira. Mas tem gente passando aqui tudo da hora. E diz que delícia. Viemos sentar um pouco, né. A varícia tá pedindo em cano. Bebeu cervejinha pra dar uma ribada e a jaca daí volta pra festa. E diz que delícia tá pedindo em cano. E diz que delícia tá pedindo em cano.